Comandante de Jeans Continuando a nossa play aqui Então a gente vai começar a brigar aqui agora com o greve do Pregs Cave Com certeza a gente vai ficar muito feliz com a presença aqui em cima, mas não tem problema Você vai colocar para o exército aqui Vou começar a dar um apoio para o Jafar Lorde e Master Não tem o nome de herói, não, só ser de exército Vamos com a cara e com a coragem lá Jafar A gente precisaria lutar porque a guarnição está bem fraca Só o que eu preciso, só uma oportunidade eu luto Aqui Com certeza que o sol se acima Com vocês aqui, está vindo um B.O.I. para vocês Com vocês Com certeza que o sol se acima Com certeza que o sol se acima Com certeza que o sol se acima Minha Vem illa Ah, soluço. Preciso dar esperança ao espaço. Você está em frente ao sultan. Sabe-se não para o fã que vive. Não é mapa normal, então adeus Você, outra posição Comandante dos djinns Poder e magia Você está antes do sultan Quem deseja ver os maravilhosos dos djinns? Esse é meio caro, mas vale a pena Senhor e mestre Estou pronta Vem! Vem! Você está antes do sultan Dois mil ainda para gastar Dois mil ainda para gastar Então eu não vou gastar dinheiro aqui não Bjorlin Eu não vou gastar dinheiro aqui não Nós nos encontramos em DOOM Os deuses podem compelar O Scarbrand quer paz comigo, né? Cinco mil por paz E eu não preciso lidar com o Scarbrand agora? Vale a pena A gente briga com ele de novo depois A gente briga com ele de novo depois Cuplica Um Tempo O Etilaia Não sobrou dinheiro para nada O Etilaia vai ter rebelião, conclusion A gente pode mais para vinar Não quero atacar É É Essa mudagốc O que é isso? E por que não? Estão pagando tão bem. 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 Aplausos Você está antes do Sultã Assim seguro que o sol se levanta Cabeça e poder Sorcero de árabe. Comandante de jim. Comandante de toda facção, isso é bom. O mestre da guilda. Falta quem? O Malakai está vivaço ainda. Você está em frente ao surco. Comandante de jim. Comandante de jim. Comandante de jim. Devoteado ao árabe. Assim certeza que o sol acima. Senhor e mestre. Seja bem. Amém. 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 Senhor e mestre. Amém. Bom, não dá para perder dois stackings aqui, principalmente porque eu vou ter caravana. Eu sei que minha caravana vai parar aqui, depois eu posso recuperar as tropas dela, então tchau aí, só vou tirar esses dois full stack para mim vale a pena, o Red vai ter aquela rebelião que vai atacar a cidade agora. Eu acho que dá para ir pelo barco Jafar e atacar a rebelião. Eu estava esperando se fosse para a minha caba mesmo agora, acho que eu estava voltando para cá. E aí 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 Cuidado, cuidado. Capacidade da reserva de poder dos eventos de magia mais 10% pro exército e taxa de pesquisa mais 10% Agora não foi concluída, isso que importa. Commander of Jhin. Kill them all! Just what I need, another mess to clean. The Serpent Lord. The Serpent Lord. Commander of Jhin. As sure as the sun rises. The Serpent Lord. Devoted to Arabi. As sure as the sun rises. Forward. You stand before the Sultan. The Serpent Lord. The Serpent Lord. The Serpent Lord of Arabi. People of Arabi, to me! The Serpent Lord. Who wishes to see the wonders of the Jhin? The Serpent Lord of Arabi. levados do reino mortal e eventualmente são todos vendidos. O custo de mão de obra de construção é apressado a menos 10% para toda a facção, controle menos 4, controle menos 2 em províncias adjacentes, baixa capturada pós-batalha mais 10% para toda a facção, escravos mais 100% por turno, escravos utilizados em construções, menos 5% para todas as províncias. Isso aqui vale a pena dar insta. Acho que é daquele jeito já. Não pode haver nenhuma vanidade. Um deservo para Athol Loren. Deixa eu ver se tem mais algum seguidor que possa me ajudar em alguma coisa aqui. Acho que eu posso fazer ela enquanto ela estiver andando. Homens lagartos, o que vocês têm aqui? Taxa de pesquisa, placas antigas geradas por todas as construções, mais 5% para toda a facção. Não sei nem para que eu usaria placas antigas de Unidia Arábia, mas tudo bem. Reposição aumentada, taxa de pesquisa, oculto de momento em campanha, taxa de pesquisa... taxa de pesquisa... Eu bati em Alphos Nobres, por acaso. Até com 18% disso aqui. Não lembro de ter brigado com Alphos Nobres. Talvez seja louco. Vitória contra Alphos Nobres, uma. Ah, acho que foi em caravana. Pode ser. Linha de visão de campanha, mais 25%. Linha de visão de campanha, mais 15%. Chances de defender de buscar, mais 30%. Esse aqui é bom, porque eu estou jogando contra Skaven, né? Esse vale a pena, né? Eu vou colocar aqueles ars que eu estou criando aqui agora. Desse cara aqui. O que eu estou criando aqui? O que eu estou criando aqui? Ele já fica naquele esquema. Devoltado ao Árabe. Você vai para cá, metra a caravana, coloca essas coisas aqui. Minha caravana, você é machucada, hein? Devoltado ao Árabe. Essa se arrebentou, velho. Esse aqui buffou bastante os camelos, né? Ídolo do deserto. Isso aqui é só atacar corpo a corpo. Isso aqui é só atacar corpo a corpo. Mas também a gente põe forma de ajuda isso aqui. Ídolo do deserto. Representando um dos deuses ferozes da Arábia, representando um dos deuses ferozes da Arábia, essa estátua contém o desejo dos espíritos. Ataque corpo a corpo mais 4 para rastregadores do nômades, de zeios, guerreiros do sul, camelos lanceiros, montadores do deserto, arqueiros camelos e arqueiros snipers lá... os camelos snipers. dança mais 6 e até corpo a corpo mais 8 para lutar no deserto. Você está em frente ao sultan. Por enquanto eu vou deixar com você esse negócio aqui. Para o falso camelos que você está recrutando. E é isso. Ataque corpo ! Ataque corpo внимание com o s Jane que na Moke de Moke de Moke de Moke de Moke de Moke de Moke de, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto